Parte 2 Capítulo 12 Epistemocracia, um sonho Isso é apenas um ensaio, crianças e filósofos vs. Adultos e não filósofos, ciência como um empreendimento autista, o passado também tem um passado, faça previsões erradas e tenha uma vida longa e feliz, se você sobreviver uma pessoa com um grau baixo de arrogância epistêmica não é muito visível, assim como uma pessoa tímida e um coquetel. Não somos predispostos a respeitar pessoas humildes, aquelas que tendem a suspender julgamentos. Agora, contemple a humildade epistêmica. Imagine uma pessoa altamente introspectiva, torturada pela consciência da própria ignorância. Ela carece da coragem do idiota, mas possui a coragem rara de dizer eu não sei. Ela não se incomoda em parecer tola ou, pior ainda, ignorante. Ela hesita, não se compromete e se aflige com as consequências de estar errada. Ela introspecta, introspecta e introspecta até atingir a exaustão física e nervosa. Isso não necessariamente significa que ela careça de confiança, mas apenas que considera o próprio conhecimento suspeito. Chamarei essa pessoa de epistemocrata. Chamarei de epistemocracia a província onde as leis são estruturadas tendo em mente esse tipo de falibilidade humana. O maior epistemocrata moderno é Montaigne. Monseur de Montagne, epistemocrata. Aos 38 anos de idade, Michel Eiken de Montagne recolheu-se a sua propriedade no campo, no sudoeste da França. Montagne, que significa montanha em francês antigo, era o nome da propriedade. A região é conhecida hoje pelos vinhos Bordeaux, mas no tempo de Montagne não eram muitas as pessoas que investiam sua energia mental e sofisticação em vinho. De qualquer forma, Montagne tinha tendências estoicas e não teria sido fortemente atraído por tais atividades. A ideia dele era escrever uma coleção modesta de tentativas, ou seja, de ensaios. A própria palavra ensaio transmite a ideia do tentativo, do especulativo e do não definitivo. Montagne tinha bom conhecimento dos clássicos e queria meditar sobre vida, morte, educação, conhecimento e alguns aspectos biológicos não desinteressantes da natureza humana. Perguntava-se, por exemplo, se aleijados teriam libidos mais vigorosas devido a maior circulação sanguínea nos órgãos sexuais. A torre que se tornou seu estúdio era inscrita com ditados em grego e em latim, quase todos se referindo à vulnerabilidade do conhecimento humano. As janelas ofereciam uma vista ampla das montanhas ao redor. O tema de Montagne era, oficialmente, ele próprio, mas isso era principalmente um meio de facilitar a discussão. Ele não era como aqueles executivos corporativos que escrevem biografias para fazer uma exibição presunçosa de suas honras e conquistas. Ele estava interessado principalmente em descobrir coisas sobre si próprio, em fazer-nos descobrir coisas sobre ele e em apresentar questões que pudessem ser generalizadas, generalizadas para toda raça humana. Entre as inscrições no estúdio havia uma observação do poeta latino Terêncio. O muçul, humano e a menil ali é num puto, sou um homem, e nada humano me é estranho. É muito refrescante ler Montagne depois dos desgastes de uma educação moderna, pois ele aceitava plenamente as fraquezas humanas e compreendia que nenhuma filosofia poderia ser eficaz, a menos que levasse em consideração nossas imperfeições profundamente incrustadas, as limitações de nossa racionalidade, as falhas que nos fazem humanos. Não é que ele estivesse à frente de seu tempo. Seria melhor dizer que os acadêmicos posteriores, que promoviam a racionalidade, estavam atrasados. Montagne era um homem pensador e ruminante, e suas ideias não surgiam em seu estúdio tranquilo, e sim enquanto ele cavalgava. Saia em longas cavalgadas e retornava com ideias. Ele não era nenhum dos acadêmicos da Sorbonne, nem um homem de letras profissional, e não era essas duas coisas em dois planos. Primeiro, era um realizador, fora magistrado, homem de negócios e prefeito de Bordeaux antes de se aposentar para refletir sobre a vida e, principalmente, sobre o próprio conhecimento. Segundo, era antidogmático, um cético com charme, um escritor falível, descompromissado, pessoal introspectivo e, principalmente, alguém que, na grande tradição clássica, desejava ser um homem. Caso tivesse vivido em um período diferente, Montagne teria sido um cético empírico, ele tinha tendências céticas da variedade pirrônica, era do tipo antidogmático como cestos empíricos, particularmente na consciência da necessidade de se suspender julgamentos. Epistemocracia. Todos têm uma ideia de utopia. Para muitos, ela significa igualdade, justiça universal, liberdade da opressão, liberdade do trabalho, para alguns pode ser a sociedade mais modesta, mas não mais atingível, com trens urbanos livres de advogados falando em telefones celulares. Para mim, utopia é uma epistemocracia, uma sociedade na qual qualquer pessoa em impostos elevados é um epistemocrata, e onde epistemocratas conseguem ser eleitos. Seria uma sociedade governada tendo por base a consciência da ignorância, não do conhecimento. Infelizmente, não se pode afirmar autoridade através da aceitação da própria falibilidade. Simplesmente, as pessoas precisam ser cegadas pelo conhecimento, somos feitos para seguir líderes que podem reunir as pessoas porque as vantagens de se estar em um grupo superam as desvantagens de se estar sozinho. Unirmo-nos na direção errada tem sido mais lucrativo para nós do que estar sozinho na direção certa. Aqueles que seguiram o idiota afirmativo em vez da pessoa sábia e introspectiva transmitiram alguns de seus genes para nós, o que fica aparente em uma patologia social. Psicopatas angariam seguidores. De vez em quando, encontramos membros da espécie humana com tanta superioridade mental que conseguem mudar de ideia sem nenhum esforço. Observe aqui a seguinte assimetria do cisne negro. Acredito que você possa estar absolutamente certo sobre algumas coisas, e que deve estar. Você pode ser mais confiante quanto a desconfirmação do que quanto a confirmação. Karl Popper foi acusado de promover a insegurança escrevendo em um tom agressivo e confiante, acusação que é ocasionalmente feita contra este escritor por pessoas que não seguem minha lógica de empirismo cético. Felizmente, aprendemos muito desde Montagne sobre como se levar à frente a iniciativa cético-empírica. A assimetria do cisne negro permite que se tenha confiança em relação ao que está errado, e não quanto ao que se acredita estar certo. Karl Popper foi perguntado certa vez se seria possível falsificar a falsificação em outras palavras, se seria possível ser cético quanto ao ceticismo. A resposta dele foi que expulsava alunos de suas palestras por fazerem perguntas muito mais inteligentes do que essa. Ser Karl era bastante durão. A resposta dele foi para não gordura. A resposta dele foi muito sextaume. Obrigado.